Por causa de um aumento de área, a região de Ituporanga deve abastecer normalmente o mercado de cebola. Só que alguns municípios aqui da região estão passando o maior perrengue. Leoberto Leal, por exemplo, deve até decretar situação de emergência por causa da quebra na safra causada pelo Yellow Spot vírus. Esta seria uma época de ver lavouras verdes de cebola, algumas maturando e outras já em fase de colheita. Só que nas localidades de Alto Vargedo e Barra Grande em Leoberto Leal, não se vê nada além de terras aradas e outras culturas como milho. Só mesmo aproximando o drone é que se vê que parte das roças de cebola ainda está ali, mas em cenário desolador. Agricultores como o Amarildo não têm mais o que colher. E para mim o primeiro sintoma que eu vejo é que a cebola começa a branquear as pontas e daí em poucos dias a cebola se acaba. O Amarildo diz que já vem tendo perdas há alguns anos, só que nesta safra não teve jeito. Que nem eu estava dizendo, não tem aquele que colhia bem, dá a mesma coisa, colhe o mesmo que o... Eu tinha uns que investia mais, escolhia melhor, mas esse ano não adentrou em questão de investimento. Podia fazer o que queria, não dava resultado. A confirmação de laboratório ainda não chegou, mas a Epagre acredita se tratar do Yellow Spot vírus, uma doença diagnosticada pela primeira vez na região no ano passado, mas com suspeita de prejuízos também em 2014. O vírus está na planta e se desenvolve em condições de estresse. É um vírus que apesar de ser localizado, ele causa um sintoma de queima, que é bem relatado pelos produtores, enfim, até na própria literatura, que a cebola vem crescendo ali no aspecto sadio, enfim, em folhas verdes, e quando chega esse período de bubificação, quando ela é submetida a algum estresse hídrico ou estresse nutricional, isso ainda não está muito bem definido, mas esse é o período mais crítico para aparecimento dos sintomas. Então, nesse período, o que ocorre é uma queima repentina, então, assim, dentro de quatro, cinco dias, a lavoura toda apresenta aquele aspecto de queima, né, e a planta vai defiando e não consegue formar o bubo de tamanho satisfatório, às vezes, até mesmo não consegue formar o bubo, né. As pesquisas ainda avançam para tentar descobrir todas as características do vírus. O que já se sabe é que a disseminação acontece através do TRIPS, o piolho da cebola. Entre as plantas invasoras, né, plantas daninhas ali, o caruru, né, o dente de leão, o capim rabo de gato, são algumas das plantas que conseguem armazenar esse vírus, ou seja, o vírus pode ficar ali naquela planta e o TRIPS também se alimentando naquela planta, e a partir dali, quando a cebola vem para o campo, ele começa o processo de transmissão e de disseminação naquela lavoura. No caso de Leoberto Leal, nas duas localidades, não há lavoura que não esteja com a doença, a maior parte em estágio avançado, comprometendo até 100% da produção. A Josi e o marido decidiram nem arrancar duas das hectares de cebola, viraram de baixo. A nós agora estamos 12 anos trabalhando na lavoura e foi o primeiro ano que a safra, assim, foi bem prejudicada, né. O galpão novo vai ficar praticamente vazio. É, a gente construiu, né, financiamos um galpão para botar a cebola esse ano, né, e infelizmente, né, não vamos conseguir, vamos ter que botar mesmo os pirulitos, né, que deu. Infelizmente, não conseguimos produzir. Só deu mesmo aquele capuchinho e não botou cabeça. Nem um caixa dois, acho que só mesmo pirulito, é feia a situação mesmo. Seu Nilo, um dos primeiros moradores da localidade, disse nunca ter visto nada parecido. Tem comunidade que tem cebola boa, tem a Parada, ali tem cebola boa. Do rio Antinha até na Barra Grande, eu jamais vi um troço desse. Nunca tinha visto na minha vida. Assustador. O fator de estresse que desencadeia a doença pode ser falta de água, que favorece a condição de aparecimento do piolho. Em safras como esta, a suspeita é de que o mofo também tenha deixado as plantas mais frágeis para o ataque do vírus. A gente sabe da dificuldade de controlar o inseto, né, pela localização que o inseto fica, enfim, até pela própria eficiência dos produtos que a gente tem hoje no mercado. Mas aliado a esse controle do tripes, tem todo um manejo da lavoura que é preciso ter tomado atenção com relação a isso, né, que é a questão do manejo da irrigação, a própria questão do manejo da adubação, né, qualidade nutricional da planta, o controle de plantas invasoras também, porque essas plantas daninhas, elas podem servir como fonte de inócuo para o vírus, ou seja, o vírus fica armazenado ali naquela planta, o inseto se alimenta e quando aparece a cebola, o inseto vem para a cebola e começa toda a transmissão do vírus e a epidemia ocorre, né, de forma muito agressiva. Na safra passada foram diagnosticadas lavouras com a doença em Aurora, Alfredo Wagner e Ituporanga, Embuia. Já nesta safra, o vírus foi confirmado em Ituporanga e Alfredo Wagner. Roças de Embuia também devem passar por testes, mas nada é tão grave quanto o caso de Leoberto Leal. Como a cirvirose é complexa e o manejo também é complexo, né, deve ser integrado, então tem várias condições que a gente levanta, né, a própria condição do solo, né, a utilização da mesma área de cultivo por muitos e muitos anos, né, isso vai causando uma certa degradação e um certo estresse no próprio solo, que também é um organismo vivo, né, o próprio tipo de manejo de irrigação, os produtos que são aplicados, então todos esses são fatores que vão levando à intensificação, vamos dizer assim, da ocorrência dessa virose, né. O município deve decretar situação de emergência nos próximos dias. Leoberto Leal é um município agrícola, essencialmente agrícola, a cebola e o fumo são um destaque em nosso município e nós dependemos muito dessa cultura para o bom desenvolvimento do nosso município, para nós atender os nossos agricultores no retorno na saúde, na educação, até mesmo na própria agricultura, com melhoria de estrada, do ICMS, né, do movimento econômico que essa cultura representa para Leoberto Leal. O prefeito diz que os impactos ainda são imensuráveis. Leoberto Leal sempre se enquadrou dentro do contexto da cebola como um dos municípios de melhor qualidade de cebola. Esse ano, nossos agricultores, né, a gente tem conversado, tem visitado os nossos produtores, a cebola começou muito bonita, muito exuberante, né, talvez ia ser uma das melhores safras de cebola de 2018 em Leoberto Leal. Os agricultores jovens, agricultores que queriam realmente ficar em nosso município, se preparar para o futuro em Leoberto Leal, mas conversando com alguns, já disseram-me que estão partindo para outra atividade e até mesmo para outra região do nosso estado, do Brasil. Nos dois casos que relatamos, os agricultores acionaram o Proagro, que é o seguro do Pronaf. Diferente do mofo, que tem controle reconhecido, o agricultor pode receber indenização, só que não tem data para saber e a agonia é grande. E no meio de tudo isso, ainda é preciso coragem para pensar em produzir de novo. Ali não é um, não é um e não é dois, é todo ele, né, os plantadores. E daí é assim, ó, que nem eu estava dizendo, o problema é ano que vem, do jeito que está, vai plantar. Dá medo de plantar. Dá, eu tenho medo, eu falo a verdade. Eu não tenho mais coragem de... Mas vamos fazer o quê? Somos brigados para plantar. Só que a gente tem que pensar sim, que a gente tem saúde, né, e tem que começar de novo, né. Não temos como fazer, fazer um dinheiro de plantar milho e coisas. As nossas áreas são muito pequenas. E do jeito que está indo, eu vejo que a nossa comunidade aqui vai virar em sítio, porque senão ninguém conseguir resolver esse problema ali. Vai vir gente de fora comprar os terrenos para o sítio. Se tratando de manejo, as dicas são irrigar de forma a evitar o estresse hídrico, na medida certa, nem de mais e nem de menos. Combater as plantas que possam hospedar o TRIPS, fazer a rotação de culturas, deixar o solo descansar por pelo menos um ano antes de voltar a produzir cebola. E neste tempo, é claro, também não deixar esta terra ter as plantas hospedeiras. Neste último ano, a IPAGRE colheu amostras em lavouras sadias e contaminadas, para fazer uma comparação. Como é uma doença bem recente para a nossa região, para a região sul, e é uma doença considerada emergente no mundo, digamos assim, ela está se tornando um problema para a cebola em nível mundial. Então, vários países estão tendo maiores problemas com a ocorrência dessa virose. E vários grupos de pesquisa também tentando desempenhar trabalhos, enfim, no intuito de manejar de forma correta. Seu Nilo, que plantou cebola por décadas, diz que muita coisa é feita errada nos dias de hoje. A cebola, este ano, quando chegou no meio de julho, estava todo mundo terminando. A cebola tem que ser plantada. Nós plantávamos toda vez no meio de agosto, né? Não plantava perto, assim, que nem a gente planta hoje em dia, né? Porque hoje em dia é plantada muito perto, tinha cebola. Se não mudar esse estilo de plantar um pouco mais tarde e plantar um pouco mais rápido, pode parar, não tem mais condição. E aí